E aí tudo bom com vocês? Pontualmente 19 horas como nós prometemos hoje nessa semana especial Mais uma live aqui no Instagram E lembrando a todos vocês, estamos na campanha rumo aos mil inscritos Obrigado Gabriele, rumo aos mil inscritos no Youtube, no canal Kleber Victor Interdisciplinar Nosso convidado já chegou aqui, é o Tony Ambientalista E nós vamos comentar hoje sobre aspectos importantes relacionados a fogueiras, a fogos de artifício Entre outros problemas ambientais E já vou solicitando, professor Adeildo, boa noite, lembrando Em agosto é a nossa, viu meu querido Adeildo Professor Eudenev de Albuquerque, doutor, já chegou Esperar mais uns minutinhos para a gente já começar a nossa live aqui, tá? Eu vou chamar aqui o nosso... Boa noite meu querido, tudo bom com você? Como é que tá a imagem aí, professor? Tá boa imagem? Áudio e vídeo perfeito, certo? Tá ótimo Boa noite, seja bem-vindo aqui a esse momento que eu tô chamando de momento histórico aqui essa semana Porque nós tivemos aqui três lives consecutivas Não é fácil administrar a agenda de vocês que a gente convida Porque cada um de nós tem nossos compromissos Mas muito obrigado aqui pela sua disponibilidade Muita gente já tá entrando aqui Que é uma coisa que é engraçada aqui no Instagram Porque as pessoas vão entrando lentamente Mas hoje como tema literalmente vai pegar fogo E você vai perceber isso daqui a pouco Literalmente, né? É, vai pegar fogo Te prepara, tá? Porque tem já... Ó, o que tem de pergunta no meu zap Aqui no direct No message lá no Facebook, ó Então, se prepara Vamos lá A gente vai fazer uma dinâmica diferente hoje, tá? Até pra você ficar mais à vontade E eu interferir somente com as perguntas, tá? O menos possível Pra você ficar mais à vontade e falar sobre o tema A gente vai fazer assim As pessoas estão chegando Eu vou esperar mais um minuto só Pra as pessoas se organizarem, tá? Porque 19 horas é um horário bacana pra todo mundo, né? Porque aí você para realmente pra escutar E aí daqui a um minuto a gente começa Enquanto as pessoas vão chegando Uma coisa importante Você terá 25 minutos Pra falar sobre o seu tema E aí Depois de passar esses 25 minutos A gente começa o bate-bola Com as perguntas que já estão começando a chegar aqui também E também aqui no direct No message do Facebook E também no meu zap pessoal, ok? Pronto, já deu um minuto Vamos lá Eu emendo Um comentário E aí você já começa, tá? Primeiro de tudo Gostaria que você se apresentasse As pessoas Quem é Tony Ambientalista E aí você discorre sobre o seu tema A partir de agora 25 minutos Seja bem-vindo Eu que agradeço o convite, Kleber E todos que estão aí nos acompanhando na live É uma satisfação estar aqui com você Pra falar de temas importantes Como saúde, educação, meio ambiente E esse tema que vamos trazer hoje Realmente é um tema Bem acalorado Vamos falar de um tema muito importante De suma importância Que são a questão das fogueiras E antes disso Nós vamos nos apresentar Meu nome é Antônio Lopes Mas conhecido como Tony Ambientalista Tenho formação e licenciatura Em ciências biológicas Tenho especialização Em desenvolvimento e meio ambiente E tenho mestrado Em ensino da educação O professor Adeildo já está te mandando um abraço Grande abraço O professor Adeildo também Que fez parte da minha história acadêmica também Grande amigo Grande professor E também o nosso amigo Amigo e irmão Que eu tenho ele como irmão É o professor Helder Neves de Albuquerque Grande liderança E assim Eu aprendi muito com ele, viu, Kleber Aprendi muito com o professor Helder Eu também com ele Um estima muito grande E um carinho muito grande por ele E essa nossa formação Voltada para as temáticas Tanto ambientais Como também saúde E também eu tenho Esse viés De desenvolver trabalhos sociais Com pessoas de comunidades Mais vulneráveis Pessoas que realmente São invisíveis E que não são vistas Pela sociedade E também não são vistas Pelo poder público Então esse é o nosso trabalho Há muito tempo Durante 13 anos De minha vida Eu dediquei Vestir a camisa Da defesa civil Aqui em Campina Grande Onde pude desenvolver Um trabalho muito bacana Com as comunidades Um trabalho de orientação De prevenção Junto a essas pessoas Que de fato Que de fato são Por mim São vistas como Os invisíveis Da sociedade E dos poderes públicos Porém A gente tem que Sintetizar Essas ações E claro Destinar a nossa Atenção O nosso foco principal Para aqueles que mais precisam Para aqueles mais vulneráveis Então Essa é um pouco Da Da minha Explanação Acerca de quem é Tônio ambientalista E claro E no decorrer da entrevista A gente vai Conhecendo mais Quem de fato A gente é E o que a gente faz De fato Em relação Às questões Principalmente Do meio ambiente Vamos lá Queria que você comentasse Aqui Nesse tempo agora E ficasse aí À vontade Para comentar Exatamente Esse tema de hoje Que é Inclusive Resultado da aprovação Desse projeto de lei Sobre As fogueiras E sobre Os fogos de artifício Nesse período junino Coincidentemente Com a Covid-19 Aí você pode Já discorrer Sobre o tema Aí passado Esse tempo A gente já começa A entrar Na parte das perguntas Ok Fica à vontade Então assim Desde Acho que Meados Do mês de março Já se iniciou A nossa preocupação Com a questão Das fogueiras Tendo em vista Estamos vivendo Esse período De pandemia Um período Muito delicado E que De fato Esse vírus Ele ataca Principalmente O seu ponto Principal É Os pulmões Das pessoas Que adquirem Esse vírus Que são Acometidas Desses vírus E aí A nossa preocupação Para que Houvesse Alguma força Tarefa Dos órgãos ambientais Do próprio Poder público Seja ele municipal Estadual Ou federal E tomasse medidas Para que viesse De fato Proibir Pelo menos Nesse período Agora A realização Da fogueira Tendo como Observação Principal Nós sabemos Que é É um evento Cultural É o São João É típico As pessoas Gostam E sempre Comemoram Essas datas Versa de São João Santo Antônio São Pedro Ela sempre Acende As suas fogueiras É uma questão Cultural A gente respeita É claro Porém A nossa preocupação Hoje Por estarmos vivendo Esse período Muito crítico E um período Atípico Nosso Esse enfrentamento Ao Covid-19 E aí veio A nossa preocupação A nossa luta Uma das nossas lutas Que foi De fato Tentar sensibilizar Os órgãos E aí Graças a Deus Tivemos A sensibilidade Por parte Do Ministério Público Estadual Que o mesmo Orientou E recomendou Que os municípios Eles não Não de fato Que eles de fato Proibissem As fogueiras E aí veio Toda uma mobilização Houve a mobilização Por parte Da Assembleia Legislativa Onde foi Tornado Lei E E essa lei Estadual A 11.711 Ela foi Sancionada Pelo poder Executivo Do Estado Pelo governador E aí veio à tona Toda essa repercussão Da lei E da proibição Das fogueiras Repito É uma questão cultural A gente respeita Porém Nós temos que ver também O período que estamos vivendo Temos que ser Sermos Conscientes E sensíveis Com tudo aquilo Que vem acontecendo Com as pessoas Imagine só você O número de pessoas Que estão internadas Nos hospitais Os leitos Quase que super lotados E as pessoas Precisando de Respiração mecânica Para poder sobreviver Então A fumaça Totalmente agressiva Totalmente Um grande malefício Para essas pessoas Então A nossa luta A nossa bandeira E de fato E graças a Deus Graças a um esforço Conjunto Um esforço coletivo Nós conseguimos Repito A sensibilização Do poder público Do Ministério Público Também E aqui eu deixo O meu abraço A todos que Compõem o Ministério Público Pela sensibilidade De instigar De provocar Os poderes públicos Para que os mesmos Eles não possam Eles não Tivessem E fiscalizassem De fato A questão Da fogueira E assim Temos um dado interessante Em relação a isso Fazendo um comparativo No ano passado Para cá Eu tenho dados Recentes Que eu recebi Agora há pouco Que o número De feridos Por queimaduras No São João Caiu Cerca de 77% Ou seja Uma vitória A mais Pessoas a menos Nos hospitais Em relação ao ano passado Esse ano Só tivemos Cinco pessoas Que deram entrada No hospital de trauma Aqui em Campina Grande Vítimas de queimadura Ou por fogos Ou por fogueira Então assim Foi uma grande vitória Para a população Uma preocupação nossa Repito Desde Dos princípios De quando se começou De fato A discutir O Covid-19 E esses dados Eles refletem Na sensibilização Das pessoas Tivemos uma força Tarefa Por parte do Corpo de Bombeiros Da Polícia Militar Da Sudema Da Polícia Ambiental Então assim Deixar aqui Esse registro Dessa parceria Dessa Dessa cooperação Entre os órgãos Que de fato Fizeram A lei estadual A 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 Fazer Valer De fato Então assim Sou muito grato E claro Pelo O acolhimento Desses poderes Seja ele executivo Ou municipal Ou poder público Também Através do Ministério Público Eu também deixo aqui O voto de aplauso Para que eles Porque eles abraçaram De fato Essa Essa Esse Você vê O ano passado Entre o dia 22 E 23 De junho Mais de 60 pessoas Deram entrada No trauma Vítimas De queimaduras Seja por fogos Ou seja Por queimaduras Oriundas De fogueiras E esse ano Graças a Deus Somente 5 pessoas Foram acometidas E precisaram Visitar Ir aos hospitais Para se tratarem Vítimas de queimaduras E a nossa preocupação Também Kleber E vocês que nos assistem Através do nosso Instagram É É É que Esse Esse tema Ele Ele tem que se perpetuar Ele Ele não pode ficar só No período junino Tendo em vista que nós temos Também Ainda Passado já São Pedro Passado Santo Antônio E São João Mas aí tem também No final de semana A chegada Do São Pedro Então Também Continua Essa luta Essa bandeira Para que as pessoas Acendam a fogueira Mas acendam a fogueira No coração de cada uma Pensando no próximo Pensando no seu vizinho No seu parente E aí A gente vai mais além E além do Covid-19 A gente também foi sensível E justamente Um desses Pré-requisitos Para essa bandeira de luta Também as pessoas Que são acometidas Por riqueiramente Por doenças respiratórias Asma Vinite Bronquite E outras mais Então assim Tudo isso foi uma Somatória Para que a gente unisse esforços Para que a gente pudesse De fato Vencer Por que isso foi uma vitória Uma vitória do povo Uma vitória De quem realmente Precisa Mas que ninguém Até hoje Tinha levantado Essa bandeira Mesmo Repito Vivendo esse período De pandemia A gente tem que pensar No próximo Então Isso é muito É de grande valia E você Kleber Bem sabe E aí eu Me reporto Ao início Da minha fala Onde Desde a academia Até a minha especialização E até o mestrado Quem me acompanhou E foi o meu orientador Em todas essas etapas Foi o professor Helder Então assim Ele nos deixava Muito à vontade Para que a gente pudesse Interir Essas questões ambientais Dentro do lado social A gente vê a questão social Vê as pessoas que precisam Aqueles menos favorecidos Aquelas pessoas que Precisam de alguém Que repassem a informação Deles A necessidade deles O problema deles Para que a gente possa Sim Ter êxito Quando tivemos A vitória Que foi Essa lei municipal Foi um decreto municipal Foi uma lei estadual Também Que ela vai se perpetuar Até quando Se encerrar Assim Deus espera Essa pandemia Que a gente espera Que passe logo Em nome de Jesus Vai passar logo Mas que afetou Graças a Deus Foram sensíveis E a nossa preocupação Voltando para o tema Dos feridos Por conta de Termaduras Seja por fogos Ou por termaduras Por fogueiras É a preocupação Dessas pessoas Irem aos hospitais E por um motivo Simples Digas de passagem Eles terminem Sendo acometidos Então assim Fizemos uma associação E graças a Deus Esse número caiu Muito E tivemos uma baixa De 77% De casos De queimaduras Aqui em Capimangre Graças a Deus As pessoas foram Algumas pessoas Ainda teimaram Em fazer algumas fogueiras Tiveram algumas ações Por parte Da Sudema E da Polícia Ambiental Algumas fogueiras Foram recolhidas Duas pessoas Foram notificadas Cada uma Vai pagar Uma taxa De mais de 500 reais De multa Então que isso Também sirva De lição Para que as pessoas Elas já Comecem a se adaptar Com essa Não Não É Inseção De fogueiras Principalmente nesse período Você vê que a festa Estamos em um período Totalmente ativo Mas Repito É uma É uma questão Cultural A fogueira Mas Precisamos rever isso De forma cautelosa Com muito cuidado Com muito zelo Mas que Pensando sempre No bem-estar Das pessoas Ok Cravou certinho O tempo aí Da apresentação Cravou Certinho Enquanto você estava Falando aqui Estavam começando a chegar As perguntas aqui No direct E a gente vai Para a primeira Certo Vou Ricardo Beltrão Da Universidade Rural De Pernambuco Pergunta o seguinte Professor O que você pode dizer Sobre a influência Dos pousos E decolagens Dos aviões Nos aeroportos Sobre a saúde Das pessoas Essa é a primeira Os pousos Dos aviões Em relação A saúde Das pessoas Esse Pousos e decolagens Dos aviões Nos aeroportos Sobre a saúde Das pessoas É o Ricardo Beltrão Da Universidade Rural De Pernambuco Quando se fala Em poluição atmosférica E a legislação ambiental Ela é bem clara Na preservação Do ar que nós respiramos E aí a gente Tirando a fogueira Mas aí ela também Está inserida E outras Outras formas mais Que existem Na cidade De contaminação Para que as pessoas Elas possam Respirar Esse ar poluído Então A gente faz Uma Uma associação Por exemplo A chaminé De muitas fábricas A chaminé De planificadoras E também Essa questão Dos aviões Também Ela Por ele estar Num raio Por exemplo O aeroporto De Campina Grande Ele é rodeado Por diversos bairros Então Toda aquela Toda aquela carga De 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 Poluentes Que são lançados No seu entorno Consequentemente Ele vai atingir Diretamente Aquelas pessoas Não só Aqueles que trabalham Mas também As pessoas Que usam Aqueles espaços E aí vai A nossa Alerta Para que as pessoas Também se atentem E aí foi muito bom Essa Muito boa Essa pergunta Porque aí Ela abre um leque De uma discussão Muito ampla Que é justamente A questão Da poluição Atmosférica Que é gigante Pelas construções Irregulares Pelos fornos Os fornos De planificadoras De grandes indústrias Campina Grande Hoje tem Muitas indústrias Campina Grande Hoje inclusive Um amigo nosso Também Biólogo E também Faz parte Do grupo De estudo Do professor Helder Ele tem um trabalho Muito rico Sobre a questão Ambiental Dos gases Que são depositados Na atmosfera Por parte Da termoelétrica Que tem aqui Em Campina Grande E essa termoelétrica Ela é rodeada De diversos bairros De bairros periféricos De bairros Que as pessoas Elas não têm Uma certa informação E que essa Essa fumaça Totalmente tóxica Ela é lançada Diretamente E todos os dias A gente passa por lá E vê o lançamento Dessa 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 fumaça Totalmente tóxica Para essas pessoas Que moram ali próximas Então é um trabalho Muito rico Que depois nós vamos Até repassá-lo Para quem Achar de interesse É um trabalho De Eu creio que Foi do doutorado Do nosso amigo Joacir Trabalho Da sua tese De doutorado Que fala sobre A poluição Oriunda Da termoelétrica Aqui em Campina Grande E aí nós temos Diversas fábricas Temos alpargatas Temos acoterminas Temos atéis Então assim Temos que nos atentar Para isso Uma pergunta muito interessante E cobrar Nós precisamos Instigar Os órgãos Fiscalizadores Para que eles Tomem as propriedências Necessárias Para que essas Feminés Elas sejam Vistoriadas Para que essas Fábricas Elas sejam Inspecionadas Para saber se de fato Estão seguindo As legislações Ambientais É muito importante isso E aí tem um dado Muito interessante E preocupante Também A grande quantidade De pessoas Que são portadoras De doenças Do cunho respiratório Então Fica a dica Mais uma vez Agradecer o amigo Que mandou Essa pergunta Uma pergunta Muito ampla E que dá a gente Um leque Muito extenso Para uma possível E uma Posterior Discussão Mais ampla Em relação a isso Mas é muito bacana mesmo Muito bacana Segunda A Flávia Arruda Flávia Arruda Lisboa Da Universidade Federal Da UFSE Universidade Federal De Sergipe Só tem fera Viu? Só tem fera De preparar Ela diz que te prepara Te prepara É Bora Ela pergunta o seguinte A Flávia Como acabar Com a cultura Das fogueiras Essa é a primeira Pergunta que ela faz Aí ela emenda Na segunda Sem deixar de lado As questões religiosas E culturais Que são intrínsecas De um povo Claro Isso é fato A gente respeita Entende Claro Sabemos que A fogueira Está inserida Dentro do contexto Cultural Das pessoas No período junino Temos que respeitar Claro Tem a questão religiosa Tem a questão cultural Mas aí nós temos que fazer Uma somatória De números De dados Que Por exemplo Nós temos um dado Simples Diga-se de passagem Mas que Só esse ano Por conta Desse período Nesse período Que não houve Fogueira Houve uma baixa De 77% Casos de pessoas Que foram Que precisaram Ir para os hospitais Por conta Da fogueira Seja por conta De problemas respiratórios Seja por conta De queimaduras Por fogos Ou por fogueiras Claro Isso vai ser uma discussão Muito ampla Muito acalorada Muito acalorada Porém Nós temos que ser Sensíveis Sempre sensíveis Claro Eu particularmente Eu não sou contra Porém Nós temos que Ver uma forma Que haja Uma associação Em que ninguém Saia prejudicado Temos que trabalhar De uma forma democrática Ouvindo todas as partes Porém Buscando Eu sempre digo isso Buscando O melhor para a sociedade O melhor para a sociedade É a saúde E aí A gente faz Um breve comentário Que mesmo Não tendo As festas Como tinha Nos anos passados Mesmo vivendo Nesse período De pandemia A gente conseguiu As pessoas Conseguiram Inovar Conseguiram inovar E conseguiram Também fazer As suas festas Sem a utilização Das fogueiras As festas Aconteceram Algumas pessoas Se reuniram Com as pessoas De casa Mesmo Evitando Aglomerações E respeitando O isolamento social E conseguiram Mesmo Ser na fogueira Mesmo De uma forma Diferenciada Até porque Nós estamos Em um período Apípico Mas eles conseguiram Sim Que a festa Acontecesse Então Isso vai ser Uma discussão Muito ampla Claro Ela não vai parar Por aqui Mas repito Uma discussão Democrática Uma discussão Aberta Ouvindo Todos os lados E claro O seu objetivo O bem-estar Da população E a saúde De todos Uma outra Pergunta Aqui Aqui já De João Pessoa Adriano Olímpio Ele pergunta O seguinte Como se faz Essa dissociação Entre os gases Emanados Dessas queimas De modo geral Para os gases Das fogueiras Que só ocorrem Uma vez por ano É justo Responsabilizar Ocupação Somente Das fogueiras Veja só Geralmente Existe uma Por exemplo Acho que O ano retrasado Teve uma Operação Por parte Da Sudema E assim É um dado Até estranho E surpreende Eles foram Em uma rua E na rua Tinha só Trinta casas E cada Tinha uma fogueira Ou seja Uma rua pequena Uma rua sem saída Uma rua pequena Com trinta casas E são dados Que foram Fornecidos E cada Casa Tinha uma fogueira A gente não pode Também Pumpar E jogar Toda a responsabilidade Para quem faz As fogueiras Ou para a própria Fogueira Os seus malefícios Nós temos que Desassociar Até porque Nós temos Outros meios Outros canais Poloentes Que não seja Que não é a fogueira Mas que estão Diariamente No nosso Entorno As fábricas As planificadoras As pequenas indústrias Então Os próprios carros Os veículos Os ônibus Os ônibus Municipais também Eles lançam Na atmosfera Um Um grande Um grande Gás poloente E aí a gente faz Uma comparação Em São Paulo A hora recente Até interessante Aquela matéria De um jornal Que passa bem cedinho Eles sempre mostram O amanhecer De São Paulo E eles fizeram Uma Uma comparação Antes da pandemia E durante a pandemia Aquela nuvem Toda que ficava De poluição No ar De São Paulo Desapareceu Por conta Do rodízio De veículos E por conta Do isolamento Social Então assim Nós não vamos Só culpar Diretamente A questão Da fogueira Claro Isso é um agravante Porém nós também Temos que nos atentar Para todos Esses poluentes Que estão diariamente Independente Da época de São João Independente Do período De pandemia Temos que pensar Nos foros Das planificadoras Nos veículos Nas indústrias Tendo em vista Campina Grande Hoje Campina passa Dos seus 400 mil habitantes E aí você Fora A população Flutuante Que vem de lagos Seca De queimadas De pocinhos De soledade Que vem para Campina Com seus veículos Com suas motos Com seus carros Os ônibus Interestaduais Os carros Então tudo isso É uma matéria Boa para uma boa Discussão Uma discussão Muito ampla E claro Para que a gente Possa chegar A um denominador Com o mundo Mas claro Nós não vamos Só culpar O período do São João Estamos no período Crito Por conta do Coronavírus É um período Atípico Nosso Mas também Temos que pensar Nos outros Agravantes Que são Os ônibus Os veículos As fábricas O crescimento Populacional Também E as próprias Queimadas Que são desenvolvidas Pelas pessoas O mundo afora Então a gente Precisa também De uma forma Democrática De uma forma Dinâmica Desentranhar Essa discussão Claro Mas pensando Só no único Objetivo Que eu digo Que é A questão Do bem-estar Da população E a saúde De todos Maria Luisa Aqui da Universidade Federal Pergunta Foi proibido As fogueiras Segundo Essa nova Legislação Que por enquanto É temporária Por causa do período Do Covid-19 Porque também Não houve Uma preocupação E uma proibição Com a venda De carvão ilegal Para se proibir As churrasqueiras E os churrascos Que foram feitos Inclusive em algumas lives E até E até Pessoas Famosas Influenciadores Que se comportaram Dessa forma Não muito Republicana Proveniente Das derrubadas E da queima de árvores É a pergunta Da Maria Luisa Nós temos Que nos preocupar Com a poluição Também Desde o princípio Desde a retirada Da madeira De onde vem Se é fiscalizada Da forma Que foi retirada Porque outra Preocupação Nossa também É a questão Do desmatamento De onde é Que veio essa madeira Então toda essa Preocupação Até Desde a retirada Até ela chegar No Consumidor Que é a população Que usa Que compra E as próprias Padarias Muitas delas Ainda Utilizam A lenha Para os seus fornos Para a produção Do seu pão Da sua matéria Prima E a nossa Preocupação Cleber E todos Que nos veem É justamente isso Que essa lei Ela possa ser ampliada Ela não fique só Claro Esse foi o pontapé Dessa passagem Tendo em vista Repito Esse período Que nós estamos vivendo Mas ela abre Precedentes Para outras Outras Legislações Para ampliações De legislações Então assim Dentro desse contexto E a colega Ela foi feliz Na sua fala Por que não também A questão Do carvão A origem Do carvão Mas aí também Nós vamos entrar Em uma seara Econômica Uma seara social Muitas pessoas Então é isso Que eu digo a você É uma discussão Muito ampla É uma discussão Muito democrata E vai entrar Diversas áreas Setor econômico Setor social As pessoas Que sobrevivem Dessa prática Mesmo que irregular Mas aí a gente Joga toda a responsabilidade Para os órgãos Fiscalizadores Os órgãos Que realmente Eles vão fazer A legislação Valer Mas repito Essa discussão Tem que ser Ampla Para que se Haja punição De fato Mas que Por sua ver Atenda Todos os Pré-requisitos Que é O carvão Os fornos De padaria A origem Dessa Onde é que vem Essa lei Quantos Perros e algarobas Não foram derrubados Ou outras Outras espécies Mais Então Temos que pensar Também Na questão Ambiental E saúde Na questão Como um todo Não é uma coisa Só centralizada Mas é uma pergunta Muito interessante E aí Eu sempre digo Que nós precisamos Pensar No bem-estado próximo Claro A pergunta da amiga Foi muito pertinente E aí cabe Uma discussão Mais ampla E uma lei Que ela abranja Mais setores Um marco Regulatório Para que as coisas De fato Sejam Feitas Mediante a lei Que infelizmente Ainda As pessoas Gostam muito De burlar As leis vigentes Temos muitas leis Porém As pessoas Não insistem Em burlar É como Eu fico muito feliz Aqui pela deputada Nádia Paletó Também está presente Aqui na nossa live Ela fez um comentário Interessante É uma combatente Uma mulher valente Uma mulher pioneira Pelas causas sociais E pela política Pelo empoderamento Da mulher Aqui na Paraíba Conheço muito O trabalho De doutora Nádia E ela fala o seguinte Parabéns Tony Pela sua luta E ela diz ainda Como a Espanha Aboliu as toradas Em boa hora Abolimos as fogueiras Sobretudo na zona urbana Esse é o comentário Da deputada Deputada Nádia Paletó Muito bacana Até porque Nós sabemos Que os direitos Dos animais Eles bateram pesado Nessa questão Da tourada Dos maus tratos Aos animais Mesmo a tourada Sendo uma questão Cultural E assim Outros temas Que foram discutidos E essa questão Também Do Do bem-estar animal Da Não De não Maltratar Os animais É um tema Também muito importante E ela fez Uma associação Muito bacana Se a tourada Era algo Cultural Da Espanha E foi Nada como Extinta Por que não A gente trabalhar Aí repito De forma democrática De forma aberta Mas também Sim Das fogueiras Boa dica É Muito importante A discussão dela E ela tem Ela tem É bom falar Com pessoas experientes Assim como você E como doutora Nádia Porque Elas vêm militando Nessa área Ambiental Não é de hoje Eu acredito que Doutora Nádia Quando nem se pensava Em ser moda Falar em ambiente Ela já estava À frente disso Há muito tempo Então a gente tem Que Reconhecer Realmente As pessoas Que Dão A cara A tapa Para lutar Por causas sociais Que você sabe Muito bem Você Milita nesse campo Assim como eu Também milito No campo da educação E a gente sabe Que Lutar Por causas Sociais É É muita exposição É muito desgaste Mexe com o nosso emocional Também Porque tem coisas Que a gente acredita Que são colocadas Em xeque Não é verdade? Então é um monte Que a gente A gente vê Infelizmente A gente está vivendo Num momento No nosso país De um negacionismo À ciência Eu nunca imaginei Que a gente fosse Passar por uma Uma situação Nem parecida com essa Num período de pandemia Onde nós estamos Onde nós estamos Praticamente Há três meses Sem ministro de saúde Não é? É complexo Se discutir Sobre ciência Sobre educação Num país Onde não se investe Educação Num país Onde não se tem Respeito Pelo profissional De educação Que é o professor Num país Onde o conhecimento Ele é negado Onde muita gente Diz aí Que a terra é plana Então você veja Em que situação Em que conjuntura Nós estamos mergulhados Para que a gente possa Inclusive Levantar bandeiras E lutar Por causas Que não Não são causas De Tony Não são causas De Nádia Não são causas De Kleber Não são causas De Helder São causas Para nossos filhos Para nossos netos E para as pessoas Que vão Estar à frente Desse planeta Desse país Desse estado Que é a Paraíba Das cidades Tem uma frase Tem uma frase Que é também De um grande amigo nosso Que essa frase Ela é muito marcante Que é de seu Barbosa Barbosa também biólogo E também não nosso Também conhece mais E Barbosa diz Que nós queremos Filhos melhores Para o nosso planeta Então Precisamos Inserir Essas discussões Para que os nossos filhos Nossos netos Eles tenham Um mundo melhor E aí A gente parte Do princípio De inserir A educação ambiental Dentro da Gália curricular Das escolas É um tema Que eu bato Nas minhas falas Nas minhas palestras Inserir A educação ambiental De fato Até porque É uma lei De 1999 Os municípios Precisam se adequar Inserir Inteligência E sensibilidade social Parabéns por essa live Pedagógica Obrigado doutor E é o doutor Helder Neves Jabuqueque Falando a mesma coisa Live maravilhosa Nossa amiga Irmão Mas vamos esquentar O clima Vamos lá A Luísa Helena Ela pergunta o seguinte Professor Por que o Ministério Público Ele não aciona As prefeituras Para melhorar Em transporte público Na perspectiva Da melhoria Da redução Da frota De ônibus Caminhões Vans Antigas Que poluem E lançam Esses poluentes Na cara Das pessoas E Nos carros menores Emendando Tem um comentário Aqui da Poli Loreto Além do prejuízo Ao meio ambiente Tem o risco De Risco aos pneumopatas Com a liberação De substâncias tóxicas Através da fumaça Empatia e conscientização Ainda é o melhor caminho Parabéns amigo Tony É a Poli Loreto Tá Eu vou repetir a pergunta Porque os comentários Vêm chegando A gente vai perdendo Aqui Por que o Ministério Eu vou resumir aqui Para você Porque a pergunta É grande dela Por que o Ministério Público Não aciona As prefeituras Os municípios De uma maneira assim Geral Em relação a melhoria Do transporte público Em relação A redução da frota Em relação ao ônibus Em vans Que são muito antigas E que lançam os poluentes Na cara das pessoas E nos carros menores Essa foi a pergunta dela Isso é um problemático Que já vem Relaciono há muito tempo Nós sabemos que Mais de 20 anos de uso Ainda circulam Normalmente Eu já assumo aqui A legislativa Porque é uma coisa estadual Que nós podemos Estadualizar a coisa E ampliar Essa discussão Trazendo as academias Também Para dentro da discussão Porque é muito importante isso E muitas vezes Muitas coisas acontecem Aí eu falo em Campina Grande E que as universidades Nós somos polo Nós somos referência Aqui em Campina Grande E muitas vezes Muitas discussões Que são de interesse Da sociedade Elas não são repassadas Ou compartilhadas Com as universidades Nós precisamos também Trazer esses grandes especialistas Que nós temos Nas nossas universidades Seja ela pública Ou particular Para que possam também Participar dessa discussão Porque é uma discussão ampla É uma discussão Lógica Que é para o bem-estar De uma população Vamos pensar Campina Grande Daqui a 20 anos Vamos começar hoje A pensar Campina Daqui a 20 anos Como seria A Campina Grande Hoje com 400 mil habitantes E daqui a 25 anos Com 600, 700 mil habitantes E aí como seria Essa questão Campina Grande hoje Ela estaria preparada Dentro de casa Mas aquilo que eu te disse Nós vamos provocar sim No Ministério Público Vai abrir essa discussão E quem sabe Pensar Campina Daqui a 20 anos Uma Campina melhor Boa para se viver E o meio ambiente equilibrado E bom para todos nós Verdade Aqui um comentário meu De uma constatação De estudos Que são feitos Inclusive Pela OMS Bem que esse ano A OMS Como eu já venho dizendo A todos os meus convidados Já pisou na bola Feio várias vezes Entendeu E na minha humilde opinião Então eu não sei na sua Por causa dessas pisadas De bola Que a gente diz aqui No termo popular No jargão popular Infelizmente A OMS Em alguns aspectos Ela perdeu a credibilidade Na minha visão Por essas pisadas De bola De opiniões pessoais Em contrapartida Daquela história Que a gente estava comentando Sobre negacionismo Científico Me espanta A própria OMS Publicar um estudo Tão pequeno Sobre o Covid-19 Tão incipiente Como o doutor Orestes Falou Segunda-feira Os estudos Sobre coronavírus Ainda são estudos De três meses Quatro meses Não existe A gente sabe muito bem Disso na pesquisa Um estudo De magnitude dessa De três meses De quatro meses De um mês Isso não corresponde Nem ao tempo De virulência Do próprio vírus Você sabe Muito bem disso Assim como eu Já que nós somos Nós temos a felicidade De compartilhar Da mesma área Mas olha só Um dado interessante Aqui Da OMS Em parceria Com outras Autarquias Ela fala o seguinte Todos os dias A queima incompleta De combustíveis E seus aditivos De processos industriais E o desgaste De pneus E freios Liberam partículas Totais Em suspensão PTS Partículas inaláveis PI E fumaça Dióxido de enxofre Que é o SO2 Também conhecido Como dióxido sulfúrico Dióxido de nitrogênio O NO2 Monóxido de carbono CO E ozônio O O3 Que associados Ao clima frio E úmido Na cidade de Campina Grande Provocam alergias Asma Broquite crônica Além de irritação Nos olhos E garganta Reduzindo a resistência Às infecções Substâncias essas Imperceptíveis Ao olho humano Mas quando Varremos a casa Por exemplo Principalmente Para quem mora Em ruas próximas Que são asfaltadas E que passam Muitos veículos Vem um pó Preto Escurecido Que fica impregnado No chão Das casas E nos objetos Conseguimos perceber O quanto Essa poluição É grande Existe também Na sua visão Algum projeto Que a gente Possa elaborar Que a gente Possa escrever Avaliar mãos Avaliar as mentes Para sensibilizar E provocar O Ministério Público Já que esse dado Ele já é conhecido Já são dados Consolidados Para que a gente Possa tomar providências Em relação a esse tipo De material Que entra na nossa casa E que provoca Eu não digo Nem só As pessoas Que já são doentes Mas Todo esse material Pode levar A alterações Genéticas A alterações Promossômicas E gerar Toda uma geração E aí sim É mais preocupante Com esses problemas Respiratórios Com essas sensibilidades A essas substâncias Já que a gente Vive num ambiente Que está Extremamente Desgastado Pela ação humana De fato Tendo em mãos Dados científicos Dados técnicos Com procedência Com publicações Claro que é um reforço a mais Para dar uma robustez maior A essa documentação Para que a gente possa Sentar no Ministério Público E instigar ele A abrir essa discussão E muitas vezes As pessoas Acionam o Ministério Público Mas sem fundamento Sem base E aí Infelizmente As coisas Não Não propagam Mas nós temos Dados científicos Em mãos E aí a gente vai sentar Para discutir isso Vamos abrir essa discussão É aquilo que eu disse Vamos chamar Diversos profissionais Para também Compor Essa discussão E claro Nós já 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 começamos o jogo Com um a zero Porque a gente já está levando Dados científicos Que comprovam De fato A eficiência Do nosso Da nossa solicitação O porquê da nossa solicitação A nossa preocupação Então É aquilo Nós já Nós já começamos o jogo Um a zero E na possibilidade De fazer dois a zero Porque Eles vão acatar isso Porque Nós temos bases Legais Bases técnicas E bases científicas Mas Para isso A gente precisa Assim claro Ampliar Essa discussão E repito O Ministério Público Está de portas abertas Mas O cidadão Precisa Instigá-lo E aí É o que nós vamos fazer Até porque A gente já larga na frente Repito Né Esses dados Mais aguçados Mais técnicos Mais Desbulhados Assim como fala Então a gente já parto Na frente Nessa discussão Muito bacana mesmo Pois é Inclusive Essa live aqui Já está sendo um pontapé Porque como eu te disse Aqui Embora O número que aparece De visualizações Aqui para nós Seja Esse número Que você está vendo aí Mas A gente não tem ideia Da repercussão Porque muitas pessoas Entram Saem da live Estão compartilhando O celular O computador Com alguém Num momento como esse A live Fica gravada No IGTV Automaticamente A gente não precisa mais Solicitar que grave Depois desse momento Aquilo automaticamente Já passa Para a nuvem No IGTV E muitas pessoas Vão repercutir isso E acredito que isso aqui Já seja Um pontapé Para Se provocar O Ministério Público A respeito disso E ao contrário Do que a população Pensa O Ministério Público Ele não acha ruim Quando ele é provocado Não Pelo contrário Ele vê que as pessoas Que a sociedade Que o cidadão Ele está mais consciente Que ele está preocupado Com as questões E ele faz questão Inclusive De dar o respaldo De terem as audiências públicas Infelizmente A gente não pode ter Audiência pública Nesse momento agora A pandemia está decretada Até o dia 31 de dezembro De 2020 Como você mesmo Sabe A gente A gente já comentou No início da live A gente infelizmente Tony está vivendo Um momento Histórico Atípico A gente não tem Precedente A gente não tem Ideia Do pós-pandemia Porque a gente está Vivendo o pandemia O pós-pandemia Eu discuto isso Muito com meus amigos E você faz Parte desse aula também É que A gente está vivendo Um momento histórico Que o pós-pandemia Vai ser comentado Pelos nossos netos A gente não vai ter A extensão completa Do que vai ser O pós-pandemia Porque isso vai Repercutir Por muitas décadas A frente ainda Como o doutor Orestes falou Segunda-feira A gente não conhece Nada Ainda a respeito Tudo muito novo Muito novo Tony A gente está se aproximando Já do final Passa rápido Não passa? É bom Passa muito rápido Eu gostaria Que nesses minutos Finais Eu não sei se você Teve acesso Mas o assunto Mais comentado Da semana É aquela história Da invasão Dos gafanhotos Não sei se você Ouviu falar Dessa Não é Não é fake Para comentar Com você isso Eu li bastante Assisti vídeos Hoje Todos os veículos De comunicação Internacional Estão falando sobre isso A própria CNN A Rede Globo As redes nacionais Internacionais Estão comentando isso O que você poderia dizer Para nós Dessa relação De desequilíbrio Ambiental Com a proliferação De uma praga Como essa aí Tu já imaginou Além da Covid-19 Que a gente está vivendo A gente foi invadido Por uma nuvem dessa? É verdade Isso aí São reflexos Da ação antrópica Do homem E aí Eu vou muito Eu sinto muito assim A cartilha Dos ensinamentos Do professor Helder E ele sempre dizia Que para essas pragas urbanas Essas pragas Sempre existe um predador Mas se a natureza Ela está sendo devastada Ela está sendo destruída E não existe um predador Para essa praga Então Com certeza Ela vai se proliferar Aí a nossa preocupação Claro Eu ainda estou me debruçando Em relação a esse tema Mas é um tema Muito preocupante Que é aí É o reflexo Do desequilíbrio ambiental É o reflexo Da ação antrópica Do homem Para com a natureza Do desmatamento Da poluição E aí também Eu me reporto Para a questão Da própria natureza Ela se Ela se Ter aquele processo De resiliência Ou seja Se não existe Se não existe O predador Para essas pragas Então Consequentemente Elas vão se proliferar Então nós precisamos De um ambiente Mais equilibrado Um ambiente Mais Cuidado Pelas pessoas E a gente Pede a sensibilização E aí eu repito Nós precisamos Inserir A educação ambiental Dentro das escolas Para que os nossos filhos Os nossos netos E aí eu digo Mais uma vez Me reporta a fala Do professor José da Silva Barbosa Ele diz Nós queremos deixar Filhos melhores Para o nosso planeta Então Essa é a nossa preocupação Mas aí Fico alerta Para que as pessoas Também se atentem Para isso Que é um tema Muito importante Porque o meio ambiente É vida O meio ambiente É qualidade de vida É saúde Então o meio ambiente Está contido Em nossas vidas Diariamente Para séculos sem fim É A gente está chegando Aqui na parte Já final da live Uma pena Porque realmente Quando as perguntas Vão chegando É que vai se tirando As lições Que a gente precisa Aprender Desaprender E reaprender É o ciclo Que a gente chama De ciclo virtuoso O aprender O desaprender E o reaprender Eu gostaria que você Deixasse os seus contatos Aqui Para as pessoas Que ainda Porventura Não lhe conhecem E que você Respondesse sempre Que você respondesse A três perguntas Que eu sempre faço Aqui aos meus convidados Primeiro E que as pessoas Sigam o seu canal Viu? O seu canal Obrigado O seu canal No YouTube Vamos se inscrever Pessoal No canal É de professor Show de bola O nome do canal É Kleber Victor Interdisciplinar Não sei se você sabe Eu também sou Professor de educação física Também atuo Na área escolar E sou personal trainer Então eu uni Essas duas vertentes Na minha vida Para poder Ter uma Qualidade melhor E uma sensibilidade melhor Ao nosso trabalho Achei que Vou fazer Vou fazer o meu merchan também O meu canal é Tônio Metalista Ótimo É isso mesmo Espaço para isso Isso Que você falasse aqui Sobre suas publicações Sobre seus contatos E dissesse Existe Na sua visão Nesse Novo normal Nessa pós-pandemia Esperança O que significa Essa palavra Para você Eu sempre pergunto A todo mundo Que vem aqui Sobre isso Que tudo isso Que nós estamos vivendo Sirva de Aprendizado Para os seres humanos Para que a gente possa valorizar Mais a vida Valorizar o próximo E principalmente A fé Em Deus Que tem que existir Sempre Seja ela Qualquer religião Mas temos que ter a fé Porque Só apegado com Deus Com a fé Nossa religião Seja ela qual for Nós iremos vencer Essa batalha Sim Com certeza E Deixar um abraço A você Claro Pelo convite Muito grato Tônio Ambientalista Também O nosso Facebook Também Tônio Ambientalista Quem me segue Que não segue você Siga o professor Quem segue o professor Que não segue Que não me segue Siga o Tônio Então aqui Deixar um abraço Agradecer a você Pela confiança Pela 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 sua inteligência Pela sua forma De fazer Fazer essas lives Que as pessoas Sigam o seu canal E deixar um abraço A todos E fé em Deus Que tudo isso vai passar E deixar uma frasezinha Que condiz com tudo Que foi dito É uma frase De Mahatma Gandhi Que diz que a natureza Ela suple toda A necessidade do homem Menos a sua danância Então Grande abraço a todos Abraço fraterno Grande abraço Meu irmão Gratidão a você Por ter aceitado De imediato Essa proposta A gente não se conhecia Pessoalmente Hoje a gente se conhece E hoje eu entendo Porque O professor Doutor Helder Neves de Albuquerque Quando pensou Em uma pessoa Para a gente discutir Ambiente Ele pensou Não Eu tenho que falar Com um rapaz ali De Campina Grande Um orientando o meu Que vai dar pano Para a manga Realmente Agora Lhe conhecendo Lhe conhecendo Agora Mais de perto Agora eu consigo Ter a dimensão Do que realmente Ele quis dizer Um mês atrás Quando Pintou Essa ideia E esse convite Então Gratidão É a palavra Eu aprendi muito E assim Tony Eu tenho A pessoa Que tem sido Mais beneficiada Com essas lives Por incrível que pareça Sou eu Porque eu tenho aprendido Com todas as pessoas De áreas diferentes De segmentos diferentes Da sociedade E tenho aprendido Muito com os comentários Com as perguntas Bem pertinentes Das pessoas A respeito dos temas Seja eles Quais forem Essa semana Foi uma semana especial Para nós Porque nós tivemos Praticamente Três lives Seguidas Essa semana Uma com o médico Cardiologista Doutor Orestes Neves De Albuquerque Ontem Isso Um profissional Excepcional E como eu disse A ele próprio Aqui na live Na segunda-feira Um médico Que vê primeiro O ser humano E depois a doença Ele vê primeiro A pessoa Isso Trabalha totalmente humanizado Ele faz de coração O que importa Do que faz Exatamente A gente vê nos olhos Não é Eu disse a ele Se você é o mal dele Não podia ser diferente disso Está no gene Está na família É genético Mas eu disse a ele Porque é bom As pessoas Saberem Que são importantes E que são humanos Na sua profissão Que ele está Numa linha de batalha Numa linha de guerra Mesmo muito difícil Mas ele não perdeu O amor pela profissão E o amor pelas pessoas E o cuidado humanitário Que ele tem Com as pessoas É também um lutador Uma pessoa Como nós É de origem humilde É também do interior Como assim também nós somos São pessoas batalhadoras Que vem galgando O seu sucesso Degrau por degrau E sabe do valor Que é a educação E que a educação Faz a diferença Na vida das pessoas Fez na minha Fez na dele Fez na sua E continua fazendo Nós que somos Oriundos da escola pública Tony Nós temos uma obrigação De devolver A nossos alunos E a nossa sociedade Como um todo Aquilo que nós recebemos De graça A gente tem que devolver Já que nós somos Alunos de escola pública Que temos três pilares No ensino Universitário público Que é o ensino A pesquisa E a extensão Que a gente faça Esse tripé Voltar a acontecer Porque infelizmente Algumas instituições Parece que se esqueceram Da extensão Do atendimento À sociedade Isso está ficando A meu ver Eu posso estar enganado Se eu tiver Você me corrija Está meio Escondido Encolhido Não sei porquê A PHD Doutora Elvira Ontem Falou muito Sobre isso Sobre popularizar Isso Popularizar A informação Trazer às pessoas O conhecimento Trazer o ensino básico À escola À educação infantil À educação infantil À ensino fundamental À um ensino médio Essa Esse acesso À informação Ao ensino À pesquisa À extensão À extensão Desculpe Trazer a universidade Para a comunidade Trazer a universidade Para a escola Levar a escola À universidade Porque parece Tony Que de uns 10, 15 anos Para cá A universidade Se isolou No mundo acadêmico E esqueceu Que tem Demandas sociais Cada vez mais Importantes E que A gente tem Que estender as mãos Para a comunidade Certo? Sim Na verdade O Paulo Freire Diz que a comunidade Ela é uma extensão Do que é A universidade A universidade Só existe E o termo Inclusive Que é Universalizar O universo Do conhecimento Se nós Estivermos Com Todos Fazendo parte Disso Porque Na verdade Tony A gente sabe Muito bem Que a gente já Estudou ecologia De De Pós salteado De frente Para trás Como dizia Meu avô Que Todo elo Da cadeia É importante Todo elemento Ele é importante Cada nível Ele é importante Não tem um maior Nem tem um menor Se nós somos O elo da cadeia Que é responsável Pela inteligência Pelo intelecto Nós também temos Que transformar Temos que modificar A realidade Das pessoas E o único instrumento Que é capaz De transformar Realidades Só tem um nome Educação É essa A mola Que realmente Pode Provocar A mudança Que o Brasil E que o mundo Precisa A gente Às vezes A gente Às vezes Projeta muito Falar De fora Mas a gente Para corrigir As coisas Que estão lá fora Como diz Buda A gente tem que Também aprender A olhar Para Dentro Ok Obrigado demais Para você A gente Está encerrando Aqui a live O tempo Realmente Passa rápido Muito obrigado Vamos marcar Próximo Para a gente Discutir Como a gente Pode provocar O Ministério Público Com o contato Ambiente E meio acadêmico Esse seria o próximo Tema da nossa live Certo? Bola Tema